A Prefeitura de Lagoa Santa, na Grande BH, publicou um decreto que libera o funcionamento de academias. Porém, a Prefeitura da cidade, olha lá, determinou que os comerciantes cumpram uma série de medidas para evitar a propagação do vírus. Você vai entender como é que é. Até tapete, o tapete lá, tem que ser diferenciado. Vamos ver. A ideia é evitar que o vírus vá dar rua para dentro das lojas, na sola dos pés. O tapete pedilúvio na entrada funciona como uma esponja com solução desinfetante. A hipocloride sólida, que é a água sanitária, ou então a amônia claternária, que é um produto, vamos dizer assim, mais elaborado. Mas os dois cumprem a mesma função, que é higienizar os pés e evitar que o vírus possa adentrar o estabelecimento comercial. O decreto publicado essa semana ainda nem entrou em vigor, mas o Felipe já se adiantou. A gente já está deixando aqui disponibilizado esse tapete na solução de um volume de água sanitária para 19 volumes de água. Dessa forma, a gente consegue uma solução antisséptica. Segundo o prefeito, o tapete já era usado, por exemplo, no meio agropecuário, para evitar a propagação do vírus da febre afitosa. O tapete pedilúvio já é uma tecnologia amplamente usada no setor agropecuário para eliminar bactérias e vírus. O que a gente trouxe foi uma experiência exitosa do Brasil em relação a trazer isso para o comércio. A medida é apenas uma das previstas no decreto que trata de cuidados para evitar o contágio do novo coronavírus. Barreiras de acrílico ou material semelhante também devem ser instaladas em comércios que possuem caixas, para proteger clientes e funcionários. Por meio de decreto, a Prefeitura de Lagoa Santa também permitiu a reabertura de academias de ginástica, clínicas de fisioterapia e estúdios de pilates e crossfit, além de atividades individuais como tênis, natação e dança, desde que não ocorra contato físico. Elas têm um horário agendado para atendimento, no máximo a metade da capacidade operacional do estabelecimento. Mais do que isso, todas as demais medidas sanitárias foram aplicadas às academias, inclusive o uso de máscaras. O prefeito garante que as normas de segurança contra a Covid-19 têm funcionado na cidade. Nós temos sete casos, dos quais apenas uma ainda a pessoa se encontra hospitalizada, mas os demais já foram liberados, inclusive da quarentena. E nos últimos 15 dias nós não tivemos nenhum novo caso de contaminação em Lagoa Santa. Os comerciantes que descumprirem as novas determinações podem ser penalizados. As medidas são uma advertência, uma notificação por 24 horas. Caso a empresa não adote as medidas sanitárias previstas, ela pode ter o avará sanitário, o avará de funcionamento suspenso, inclusive com a interdição de estabelecimento. Que bom, hein? Há 15 dias não tem nenhum caso, nem suspeito. Que bom, legal, tá vendo, gente? É preservar, é o povo ajudando o povo, porque o povo não pode ser inimigo do povo, como eu falo aqui. Tá? Então é desse jeito que a gente vai melhorando as coisas. Vamos lá?